Pleno 2023, ficar no escuro não dá, né? Eu vou mostrar pra vocês como eu resolvi o problema de iluminação da minha rua com energia solar. Energia limpa, sustentável e ecológica. Coloquei sete postinhos desse, que vocês estão vendo ali, ó. Até com sensor de presença, ó. Dá uma olhada. Já aumentou a luminosidade. Um aqui, certo? Tudo dessa região aqui era extremamente escura. Segundo aqui, na medida que eu vou chegando, ó. Olha a luminosidade dele, que forte que é, ó. Já aumentou. Três, quatro, cinco. Agora eu vou subir eitar lá em cima. Seis aqui, ó. Ele fica durante todo o dia carregando com a energia do sol. Tem uma plaquinha solar lá em cima. Ó. E já são quase meia-noite agora. Por isso que eu tô falando baixo. E toda a nossa rua segue iluminada. Isso aqui era uma escuridão total. Ninguém... Olha a diferença aqui agora. Nota dez, né? Ó. Na medida que eu vou chegando, a luminosidade vai expandindo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.